Salve família Diego Chat Game, estamos juntão Família, mais um vídeo recebendo coisas dos Correios Agora apenas dois pacotinhos pequenos aqui Essa aqui foi uma troca que eu fiz com um inscrito Cadê o nome do meu inscrito favorito das pessoas? Michael Douglas, mano, lá de Tocantins, velho E aqui com o Marcos Marinho O meu parceiro das labaredas que invade as pessoas que moram em Brasília, aqui no SQS Endereço de Brasília é tão esquisito, vocês repararam? SQS, não é nome de rua É SQS, número tal, bloco tal, X, Y, labareda Enfim, eu vou estar virando a câmera agora pra estar mostrando pra vocês na íntegra Eu abrindo os pacotes pra estar mostrando pra vocês Realmente esse vídeo fica bem curtinho É mais pra ter uma interação com vocês bem interessante, certo? E é isso, mano, espero que vocês estejam gostando do vídeo Vanilhante, não se esquecendo das pessoas Deixa o like aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito O like ajuda bastante o canal, mano, vocês não sabem como ajuda Então já taca o dedo na labareda no like aí E é nóis, tamo juntão, bora pro vídeo Puxa as labaredas Bom, família, estamos aqui então Eu vou estar abrindo aqui primeiro os jogos de Playstation 4 O Marcos Marinho mandou pra nós aí O ruim desses envelopes do correio aqui É que não dá pra aproveitar, mano Tá ligado? Então tem que abrir assim, ó Com todo cuidado aqui Vou nem pegar o chilete pra não fazer arte aqui, parça Esses envelopes aqui não tem como aproveitar Infelizmente Eles são bem firmes, velho Então, The Last of Us parte 1 Certo? Mídia sempre vem solta, normal, né, mano? The Last of Us E GTA V Beleza? Eu não fico pra mim porque eu comprei ele na mídia digital na PSN Certo? E tá aqui GTA V e The Last of Us Certo? Agora vamos abrir a caixa aqui Que é um console Eu fiz uma troca com o inscrito, certo? Não tá na caixa o console Eu acho, nem sei se tá na caixa, nem me lembro, mano Já faz uma cota que tá pra vista aqui Como ele mora longe Mora longe Pra chegar ficou bem ruim Então aqui a caixa de sapato eu consigo aproveitar Certo? Vamos que vamos Foi uma troca que eu fiz com ele Foi um... Eu dei um Xbox 360, né? Vou mandar pra ele E ele mandou esse item pra mim Então eu vou tá tirando os papéis aqui, ó Muito bem embalado aí já Michael, satisfação Muito obrigado pela embalagem Muito bem embalado mesmo Certo? Olha só Isso aqui eu vou usar depois também Os papéisinhos Por isso que eu não estrago, ó Não vou amassar nada Certo? E aqui tá o produto, família Então a caixa aqui vazia agora Beleza? E aqui o produto Aqui é um 3DS, né? O modelo comum O 3DS comum Vou tirar essas coisas daqui Aproximar um pouquinho aqui a câmera Pra gente ver mais detalhe Certo? Assim Vamos botar abrindo aqui Opa Ó Três jogos aqui do 3DS Mario Party Certo? Dentro da luvinha dele aqui Beleza? Ó Luvinha bem da hora Joguinho completinho aqui Zelda Ocarina of Time Jogaço 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 Completo E aqui o Donkey Kong Returnal Certo? O meu 3DS, família Ele é destravado Então esses jogos aqui pra mim Só vai ocupar espaço Beleza? Por isso que eu vou vender as mídias físicas Ok? Então Quem quiser comprar separado também Já fica aí distante Aí a interessante Fica aí lá no Instagram Entendeu? Que lá é as pessoas que vendem Ó É... Original isso aqui? Não é original Não, original sim Carregador original Beleza? E aqui o console na... Na devida capinha dele Certo? É o modelo Red Ó Que louco, mano Tá novinho Ele é bem cuidadoso, mano Beleza? Olha só Novíssimo, novíssimo, novíssimo Certo? Muito bonito Aqui é o volume Aqui é o 3D do bagulho, né? Vamos ver Onde que liga isso aqui? Ele é mais aqui, ó Power É o 3D aqui, ó A entrada de cartucho atrai Não lembro o 3DS comum Beleza? Olha só que legal Vou deixar menorzinho aqui Pra eu conseguir enxergar as coisas, ó Hum Ó o Kirby Vamos colocar um jogo aqui, família Pra gente testar Vamos colocar o Donkey Kong Aqui Beleza? Ó, já apareceu Vamos que vamos E é nóis Vamos ver se tá focado aqui A câmera Só pra não Funcionando aí 100% Analógico também Certo? Gosto muito de Hong Kong Do 3DS Acho muito louco Bem divertido, eu acho Play Show de bola em família Aí começou Ué É piranalógico, né? Show de bola em família Certo, família Esse foi o vídeo de hoje, então 3DS aqui, perfeito Zero bala Vamos que vamos E é nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá passando pela primeira vez Deixa aquele like, se inscreve no canal Tamo juntão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu Tchau 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 Tchau